Fazendo uma passada rápida, a gente também já deu essa repassada no controle de concorrência, né? A gente falou aqui sobre bloqueio, bloqueio binário, né? A gente estava vendo que a nossa intenção é criar mecanismos de concorrência para evitar problemas. A gente falou sobre bloqueio compartilhado. Eu estou passando mais rápido porque a gente já repassou na aula passada isso também, né? Falamos sobre as limitações, os bloqueios compartilhados exclusivos, estudamos as operações, upgrade, downgrade. Vimos as situações onde dão problemas. Aí falamos do two-phase lock, né? O diagrama, né? Falamos dos limites do 2PL. Aí a gente viu a questão de deadlock, né? Que fica na espera, na espera, a questão de deadlock. E a gente viu que o deadlock é um ciclo, né? Um impasse criado. Aí falou do grafo de espera. Falamos de como prevenir e detectar deadlock. Aí falamos do 2PL conservador ou estático, né? Que bloqueia tudo no começo. E aí ele evita que a gente tenha deadlocks. Mas é difícil de implementar. E a gente falou do stritor rigoroso. Que bloqueia tudo no final e ele serve... Desculpa, ele solta tudo junto no final. E ele serve para aqueles casos em que a gente não quer ter cascata, né? Desfazerem cascata. E aí a gente... Ficou esse exercício 3 aqui, né? A gente tinha duas transações. E aí foi pedido que vocês encontrassem um plano de execução que poderia ser gerado por um algoritmo 2PL com upgrade de locks. Tá certo? E aí... Que fosse desenhado o plano desse sistema. Então, aqui tem a resposta dos exercícios. E aí o 3, né? Os possíveis planos intercalados, tá? 2PL... É porque aí não está sendo representado explicitamente... Ah, mas depois tem, tá? Aí está com o 100. Então, aqui são os dois... Ah, deixa eu apagar a luz aqui do quadro. Aqui são os dois planos... Dois planos possíveis intercalados, né? Um deles... Você está vendo como a gente pode intercalar? E se a gente for olhar os locks para ver por que eles são 2PL... Então, entenda a SPL como shared lock, tá? Aí você está vendo que a transação 2, ela pegou o locks, tá? E a transação pegou locks também. Mas no momento que a transação soltou o primeiro lock, ela não pega mais lock nenhum, tá? E aí a mesma coisa vale para a transação 2. No momento que ela soltou o primeiro lock, ela não pega mais lock nenhum, tá? Então, aqui são duas possibilidades de plano 2PL, intercalando aquelas operações lá do... Que a gente viu. Deixa eu ver aqui... Tá, aí ele... Aqui eu estou voltando a mostrar o plano... É... Os dois possíveis planos, sem os locks, né? E aí a letra B pede o grafo de arestas, tá certo? É... Então, no grafo de arestas, você vai ver... Aqui é o grafo de espera, né? Desculpa, o grafo de arestas não é o de espera. Então, no grafo de espera, você vai ver... É... Que o 2 espera o 1... No momento em que o 2 pede um red lock para o Y... E aí o 1 estava com o right lock. Então, ele tinha um right, ele pediu um red. Ele ficou esperando até o Y soltar o lock. E aí... Veio para cá. É... A mesma coisa na possibilidade de baixo. Dá para ver isso melhor se você olhar os locks, né? Então, aqui você vê que o 1 pede um exclusivo lock para o Y... E aí, aqui em algum ponto do processo, o 2 pede um shared lock para o Y... Mas aí ele ficou esperando. Até aqui... Vem. Não, acho que ele não espera. Ah, não. Não espera, não. Aqui ele libera, tá vendo? Agora ele espera. Então, aqui eu libero o lock de Y... E aqui eu peguei o lock de Y... A espera seria considerando que isso aconteceria... Essa solicitação acontecesse antes do unlock. Aí eu teria uma espera de Y... Tá certo? Se acontecer depois, não tem espera. Aí o grafo de espera seria os dois nós sem nenhuma aresta. Que é o que está falando aqui, ó. Você pode ter dois esperando um... Ou você pode não ter nenhuma espera. Depende de como você fizer... Essa intercalação. Aqui, se for invertido aqui, você vai ter uma espera. O Y vai ficar esperando... E aí... Só depois que ele vai pegar. Tá? Ok? Então vamos... Esse é o... Terminando a repassada aqui, né? Aí a gente falou de estratégia de prevenção de deadlock... Rótulo de tempo... Aquela coisa dos stamps... Time out... Falamos do starvation... E aí terminamos... Essa aula. Tá? Tá? Tá?